Olá pessoal, bom dia! Estamos aqui mais uma vez nessa manhã de sábado Para mostrar aqui como se encontra aqui a descida das águas aqui da barragem do jati Para verem Dá para perceber que já baixou um pouquinho novamente Olha aí Hoje aqui está um clima bem agradável nessa manhã Bem nublado 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.